Imprensa do Funk 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 A diferença da indústria é que você não só ouve, você também sente como o ator A diferença da indústria é que você não só ouve, você também sente como o ator A diferença da indústria é que você não só ouve, você também sente como o ator A diferença da indústria é que você não só ouve, você também sente como o ator A diferença da indústria é que você não só ouve, você também sente como o ator A diferença da indústria é que você não só ouve, você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você não só ouve, você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator Vamos ver, dá pra soltar um pedacinho? A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator A diferença da indústria é que você também sente como o ator Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vou levar aí. Vamos juntos. Marco Vinícius. Porta Pedra. Rapaziada do Porta Pedra. Júlio Badaró. Sandro. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar subir aqui. Tá complicado de subir aqui. A página. Thiago Cabeça. DJ Dundum Oliveira. Eduardo... Deixa eu ver. Ronaldo Leme. Pequinho DJ. André Ferreira. Kael Magrinho. Valéria Guerra. Sabir Col. Isaac Felipe. Eduardo Ulisses. Leonardo de Almeida. É, rapaziada. Alexandre Silva também. Vamos que vamos. Alô, Cláudio Tudão. André Muradinho. A internet tá ruim, mas o som nós não conhecemos. É de qualidade. É, a internet tá de sacaneando aqui, ó. De vez em quando. De vez em quando e sempre, né. É o Brasil, infelizmente. Ainda mais São Gonçalo, Rio de Janeiro. É uma bagunça. Sabe como é que é. Vamos fazer o seguinte. Vamos tocar música, porque aqui, ó. Programa Massacre dos Bailes. Com... Emerson. DJ. É comigo mesmo e é tudo ao vivo, hein. É comigo mesmo e é tudo ao vivo, hein. Programa Massacre dos Bailes. Com... Emerson. DJ. Fazendo aquela brincadeirinha no comecinho, ó. Tem Bailes. Tem Bailes. Tem Bailes. Tá sério. Tem Atenção. NÃO. Bailes. do Rio do Oro. NÃO. Ainta. Alô Porto da Pedra, alô Rio das Ostras! Concorrência! Não tem amigo não, Mané, é o Massacre dos Vais. Segura, Mané. Você está perdido, é o Massacre dos Vais. Ai! Aluco! Respeito, moço! Ai! 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 Tá maluco? Espeito, moço. Você está curtindo? É isso? O que é? O que é? O que é? Eu sou o DJ. Ei, ou é você mesmo, é o Massacre dos Bairros, Massacrando a concorrência. A diferença é que você não só ouve, você também sente o porradão do sonho. A diferença é que você não só ouve, você também sente o porradão do sonho. Eu sou o DJ. Eu sou o DJ. Eu sou o DJ. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL